Nova escola chegando aqui no Brookhaven, o que isso, véi? Como assim nova escola chegando aqui, sendo que já tem uma escola ali, o que isso, que isso? Eu vou estar falando melhor pra vocês o que aconteceu aqui. Pra quem gosta aí do Brookhaven aqui no Roblox, a notícia é muito boa que eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? Deixa só eu ir ali, ó. Já vou falar pra vocês o que vai estar acontecendo aqui no Brookhaven, tá bom, galera? Pera, deixa eu pegar esse carro aqui, ó. Eu tenho todos esses carros aqui, mas eu só pego esse daqui. Calma, deixa eu mudar então. Galera, tava falando disso daí. Biel, você tem muitos carros e você sempre pega o mesmo. Deixa eu ver esse daqui, ó. Acho que eu nunca vi como é que é esse daqui, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, deixa eu subir ali em cima ali, onde é que tem as casas. Eu já vou, já vou colocar minha casa ali. Ué, tem uma nova casa aqui também? Calma. Nova casa? Ué. Atualizou o Brookhaven? Eu não vi, galera. Calma. Ué. Calma, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Não, não consigo mudar minha casa. Aqui, ó. Parece que chegou a nova casa. O que tá acontecendo, galera? Não. Ué. Que isso? Pensei que já tinha chegado a atualização ali. Aquela casa tá diferente. Deixa eu ver aquilo dali. Calma. Vem me explica o que aconteceu ali. Essa casa tá diferente, não tá? Não sei. Comenta aí. Pensei que já chegou a atualização nova aqui, né? Mas, beleza. Saiu aí, galera, uma nova escola que vai estar chegando aqui no Brookhaven. Que isso? Tem alguém aqui na minha casa, velho? O que tá acontecendo? Saiu aí uma nova casa que vai estar chegando aqui no Brookhaven. Uma nova casa não. O que eu tô falando? Uma nova escola, tá bom? Então, é... Ah, Biel, como é que você sabe disso daí? Eu entrei no mapa dos administradores hoje e eu vi lá uma nova escola. Quando eu vi aquilo dali, eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui? Nova escola chegando aqui? Será que é isso mesmo? E aí eu descobri que é isso mesmo. Nova escola chegando aqui no Brookhaven. Mas é uma escola totalmente diferente, tá bom? Por que que é uma escola diferente? Primeiro, quando eu vi aquela nova escola, eu já pensei, será que eles vão tirar a outra escola que já tem no Brookhaven? Mas não, porque lá tava as duas escolas. E quando eu fui ver aquilo dali também, galera, era uma escola totalmente diferente. Isso mesmo, já vou falar melhor isso daí pra vocês, tá bom? Em cinco segundinhos, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, beleza. Quem conseguiu, comenta aí. Eu consegui deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. É, não. Na verdade, comenta aí, consegui, Biel. Comenta consegui, que eu já vou saber que você conseguiu aí, tá bom? Mas, beleza. E, galera, se vocês forem comprar Robux também, não esquece de colocar o meu StarCode. Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar o StarCode. E lá vocês colocam o StarCode Biel, tá bom? Que vai estar me ajudando bastante. Mas, tudo bem, continuando falando da nova escola, que possivelmente vai estar chegando aqui no Brookhaven. Quando eu fui ver aquela escola, era uma escola totalmente diferente. Era uma escola que você conseguiria ser um super-herói. Eu não entendi muito bem o que eles querem fazer, mas parece que é uma escola de super-herói que vai estar chegando aqui no Brookhaven. Não sei como é que vai funcionar, se vai ter poderes ou como é que vai ser isso daí. Mas, é uma escola de super-heróis, tá bom? Então, não sei se vai ser pra quem tem Game Pass, não sei isso daí, eu não sei, tá bom? O que eu sei foi que eu vi a nova escola lá, consegui entrar, consegui ver a nova escola. Ela é totalmente diferente e parece que ela tá em construção ainda. Esse carro aqui nem é meu. Parece que a escola tava em construção, mas é uma escola de super-heróis. Isso mesmo totalmente diferente de tudo que eu já vi aqui no Brookhaven. É uma escola de super-heróis. Será que vai ter super-heróis aqui no Brookhaven? Será que seria uma boa ideia isso daí? O que vocês acham, galera? Porque o que eu vi lá era... tava escrito escola... Galera, porque eu vi o nome da escola e era escola de super-heróis. Tava escrito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Hero, entendeu? É que eu não sei falar esse nome aqui. Se eu falar, vai sair tudo errado. Tava escrito isso daqui e na frente Hero. Ou seja, escola de super-herói. Mas eu não sei como é que vai ser. Às vezes nem tem poder, nem vai chegar novos poderes. Vai ser só uma escola onde você vai lá e você... Eu não sei, galera. Eu não sei. Comenta o que vocês acham sobre isso. Será que vai ser uma escola de super-herói mesmo? Será que vai ter uma nova escola que você vai conseguir ganhar super-poderes aqui no Brookhaven? Eu sei lá, galera. Não sei muito bem como é que vai funcionar isso daí. Comenta o que vocês acham sobre isso daí, tá bom? A escola tava em construção, por isso que eu não mostrei aqui pra vocês. Mas já quero falar essa notícia aí que possivelmente vai estar chegando uma nova escola aqui no Brookhaven, tá bom, galera? Comenta o que vocês acham sobre isso daí. Comenta o que vocês acham de uma nova escola. E eu acho que aquela escola ali, ó, vai continuar aqui também e vai chegar a nova escola. Porque quando eu fui no mapa dos administradores, tava as duas escolas. Tava essa escola e no outro lugar tava a nova escola de super-heróis. Então, não sei muito bem o que vai acontecer. Temos que esperar. Tem muitas atualizações pra estar chegando aqui no Brookhaven ainda. Eu acho que eu sempre falo isso daí, né? É que temos que esperar mesmo, galera. Demora bastante pra chegar as atualizações, né? Mas tudo bem, tudo bem. O bom é que sempre chega a atualização. Isso daí já é muito bom, né? Mas comenta o que vocês acham sobre isso daí. Sobre uma escola de super-herói aqui no Brookhaven. Será que seria uma boa ou não? O que vocês acham? Comentem aí, tá bom? Deixa eu vir aqui, ó. Calma! Eu vou conseguir sair! Não consegui, não. Calma. Aí eu venho aqui, ó. Beleza, beleza. Mas tudo bem, galera. Tudo bem. Deixa eu vir aqui na minha casa. Ah, na verdade, eu tenho que ir. Calma. Eu queria mostrar um lugar ali na escola pra vocês também. Deixa eu vir aqui, ó. E, galera, pra quem não sabe, é que aqui no Brookhaven saiu a notícia que todos os lugares aqui vai ter algum lugar novo. Por exemplo, tá vendo ali, ó? Não tem nada, mas... Mais pra frente vai chegar uma atualização que vai ter alguma coisa ali, ó. Vocês podem ver que em volta do mapa do Brookhaven não tem nada, mas vai chegar sempre alguma coisa ali que o mapa vai ficar bem diferente, né? Queria mesmo falar também isso daí pra vocês. É, aqui na escola do Brookhaven, olha o que eu descobri aqui, ó. Que se eu for aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma. É, não era muito bem aqui não, mas tudo bem. Beleza, que eu nunca vi isso daqui, ó. Tudo bem. Tudo bem. E eu achando que eu conheço essa escola aqui do Brookhaven, mas acho que não, hein. Eu acho que não. Calma. Onde é que eu tenho que ir? Ah, nem sei mais onde é que vai aqui agora, galera. Eu não conheço muito bem a escola do Brookhaven aqui não, hein. Mas é uma escola bem bonita, né? Beleza, galera. Galera, queria mostrar pra vocês um lugar que eu encontrei aqui na escola, mas nem tô encontrando mais o lugar, sei lá. Quando eu encontrar de novo, eu mostro aí pra vocês, tá bom? Mas tudo bem. Queria mesmo era falar sobre essa escola. O que eu vi lá é uma escola de super-heróis que possivelmente vai estar chegando aqui no Brookhaven. Temos que esperar. Não sei quando que vai ser a atualização. O que eu sei foi que eu entrei no mapa dos administradores, que é o mapa que eles liberam lá. E aí você consegue entrar. E você consegue ver o que vai estar chegando nas próximas atualizações, tá bom? É mais ou menos isso que acontece, beleza, galera? Tem uma pessoa ali, mano. O que tá acontecendo? Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver aqui, ó. Boa, boa. Mas tudo bem, galera. Então é isso. Comenta o que vocês acham dessa nova escola de super-heróis que possivelmente vai estar chegando aqui no Brookhaven. Comenta se vocês acham que vai ter super-heróis aqui. Se você acha isso, né? Ou se você acha que não. Comentem aí, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!